Eita bexiga, nossa mano, que é... The books on the table aqui, mano Bom, estou aqui gente, não sei como é que funciona Oxi, esse negócio lá da pochete aqui do lado Bom, vamos testar gente, bora Eu tô no jogo de tiro, né? Tô no jogo de tiro Respawnar Vamos lá Uh, louco, posso dirigir uma carroça, hein? Aí sim Opa, isso aqui não tá me... Ah, tá, 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 tá Ai Essa foto eu não consegui, quer ver? Por causa dessa rampinha Caramba Sério que eu vou ter que ir lá embaixo? Tá bom ABC Pelo jeito, o quebra-pau tá acontecendo aqui, ó Opa Devo estar na área Cadê minhas armas? Meu Deus, eu não peguei arma Eu não peguei arma Vou fazer o que lá? Ah, tem loja aqui Loja, opa Tá, então... Onde é que tá meu dinheiro? Eu tô com um cenzinho Tô com um cenzinho Tá aqui embaixo, ó Cenzinho Equipar Equipar Pronto Olha os caras ali, meu Deus Matei ou não? Matei Nossa, que barulheiro, hein, mano? Opa, alguém me viu? Shift e corre Nossa, eu não conheço da arma Meu Deus, cara Os caras não tavam brincadeira, não Os caras não tavam brincadeira, não Cê doido Vou tentar capturar aqui uma... Um espaçozinho aqui Caramba Ué, eu não tava perto de uma? Ah, passei Ok Oh Eu vi os passos, mano Parece que o cara tá... Caramba, mano É perigoso isso aqui Pegamos? Nossa, três dias aqui Correndo risco de vida Foi Caraca Que medo Eita bexiga Nossa, mano Que... The books on the table aqui, mano Que susto que eu tomei agora, hein Só nos passos, hein É o GT aqui, ó O que tá fazendo? Ah, você estava dançando Com suas perninhas mexendo, hein Tô sem munição Sem munição Meu Deus Caraca, velho Tô sem munição, mano É, filho Eu tava querendo demais também Ah, eu tava querendo demais Tem que admitir Ah, mentira Que eu vou fazer tudo de novo Tá Vamos fazer mais administrativa Cara, é muito longe, mano É muito longe Tá, bexiga Aí sim Fast and Furious Tá, bexiga Ah, que isso Oh, louco O que aconteceu aí? Eu não peguei nada, mano Eu não equipei nada Nossa Mano É, é, é Legal, é legal É difícil pra polícia, mano Parei, mano Parei Parei Tchau Ao Tchau Obrigado.